Onde você levou o tiro? Onde você levou o tiro? Onde você levou o tiro? Também na cabeça? Levou o tiro aonde? Uau! Você merece! Na perna? Na perna ou no hongai? Você levou o tiro aonde? Na mão e na perna Ah, a torcida está na guerra ainda Você levou o tiro aonde? Leveu o tiro bem nas costas, dois Você levou o tiro aonde? No ouvido, velho Onde você levou o tiro aonde? 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 Onde você levou o tiro aonde?